Olá meus amigos, eu sou o poeta Rupert Paul, estou aqui para ler o pensamento de minha filia No oferecimento de Grupo In O pensamento é com o nome Hoje Hoje e todos os dias é bom para você dobrar o joelho e agradecer por tudo o que Deus fez e faz na sua vida Então o que você pode fazer hoje, não deixe para lá Porque o amanhã a Deus pertence E hoje você pode aceitar a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador E um dia você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo Porque eu fui batizado em nome de Jesus Cristo Não existe batizado em nome de Jesus E a minha vida mudou E hoje eu vivo a minha vida pra Jesus E hoje você pode louvar e glorificar ao Deus do oferecimento Ao Deus que me fez um vale novo Eu hoje vivo travado e adorado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da Pai Autor, poeta Rupert Paul, telefone 689-842-6373 Poeta Rupert Paul, com as duas tradições apaixonadas para você No oferecimento de Grupo Ima Esse é mais um pensamento pra você E hoje eu vou deixar o meu amor 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 E hoje eu vou deixar o meu amor